Um homem de 46 anos foi morto a facadas no bairro Iguaçu, em Patinga, na madrugada deste domingo. O caso ocorreu após ele discutir com a namorada em um bar e outro homem interferir no conflito. Gisele Ferreira traz os detalhes. A vítima deste homicídio é o Gilberto Carlos Valente, de 46 anos. De acordo com a polícia militar, ele e a namorada estavam ontem à noite em um bar no bairro Iguaçu, quando os dois acabaram se desentendendo. O homem que estava ali vendo essa discussão acabou interferindo na briga do casal. E nessa briga, os dois homens entraram em luta corporal e esta vítima, o Gilberto Carlos Valente, de 46 anos, foi esfaqueada. Ele morreu no local, sendo inclusive amparado pela própria namorada. O autor, que já foi identificado, ele é um homem de 33 anos, que foi preso depois na unidade de pronto atendimento de Ipatinga. Ele contou à polícia que se envolveu nessa discussão, mas negou ter esfaqueado o Gilberto. A polícia agora vai investigar quem teria levado, quem estaria de posse dessa faca. Se seria a vítima e essa faca teria sido tomada pelo autor ou se era do próprio autor que acabou negando os fatos. Após ele ser atendido na UPA, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Gisele Ferreira para o Balanço Geral. Obrigado Gisele Ferreira do Vale do Aço, falando sobre esse triste caso de homicídio no Vale do Aço.